Olá, cara sobrevivente! Então voltamos para o nosso iceberg, e lembrando que estamos cada vez com menos informações com o decorrer do vídeo, então as informações podem ser curtas ou longas dependendo, mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. O jogo é tão difícil. Acho que esse tópico se deve ao fato de que muitas coisas em Fallout não são muito bem explicadas, tanto a jogabilidade de Fallout 1 e 2, ou para onde o jogador deve seguir em uma ordem onde não vai estragar os pontos chaves do jogo. Isso aconteceu comigo, onde em Fallout 3 você tinha que ir para uma cidade repleta de supermutantes, sendo que eu não tinha nem no level 10 e não sabia em que mais lugar ir para poder pegar XP, mas acredito que se deve mais aos jogadores iniciantes que começaram pela franquia com o jogo mais atual. Vault 13 aposta em lucrar roleplay em game. O Vault 13 é um dos lugares mais antigos e relembrados da série, sendo onde a história começa com o Vault Dueler em Fallout. O Vault 13 também aparece em jogos posteriores, como Fallout 2 e Fallout 2 no Vegas, onde é referenciado ou revisitado de várias maneiras. O Vault desempenha um papel importante na história do universo de Fallout, e seus habitantes e os eventos que o cercam são frequentemente mencionados ou ampliados em jogos posteriores. Tolkien Head Tolkien Head é algo estranho dentro de Fallout. Em Fallout 1 e 2, vimos uma boa escala do que é Tolkien Head, já que são formas que nosso personagem se comunica dentro do jogo com aquela cabeça de NPC toda estranha que até mesmo dá medo. Mas isso foi passado para o futuro da franquia até o Fallout New Vegas, até que eu saiba. Mas uma coisa interessante é que o tempo parava quando os diálogos aconteciam. Isso se eu não estiver errado vai até o Fallout New Vegas, já que no Fallout 4 o tempo continuava se mexendo normalmente ou até mesmo lentamente. Eu não me lembro muito bem. Vault Boy e Pip Boy são personagens diferentes. Eu não sei de onde surgiu esse tópico, até entrei no Reddit e tinha alguns assuntos bem vagos sobre isso. Mas o que esse tópico sugere, pelo menos para mim, é que o Vault Boy, o garoto propaganda de Fallout, e o Pip Boy, no caso o Vault Boy do Pip Boy, são pessoas diferentes, apesar de eu achar que esse tópico deve ser um meme interno, já que eles são basicamente o mesmo personagem da mesma franquia. Geku em Lata O Geku Ken é um item promocional distribuído durante a festa de lançamento do Fallout 2. Originalmente era para ser carne de cachorro em uma lata, mas foi escolhido porque os bonecos foram considerados inadequados. A lateral da lata inclui sugestão de porções, dicas e uma lista de ingredientes. Eu se tivesse vivo no lançamento de Fallout 2, eu com certeza teria vendido um por um desses na época. Fallout Tactics Multiplayer Sim, parece um meme, mas eu achei que não é. O Fallout Tactics é o primeiro jogo de Fallout a apresentar um modo multiplayer, em que cada jogador controla um esquadrão de personagens e enfrenta jogadores adversários. Há três maneiras de jogar um jogo multijogador, seja LAN, TCP, barra IP, direto ou usando a rede GameSpy. O modo multijogador ainda está disponível e requer uma conexão direta. A Wiki diz que não tem como jogar um multiplayer nos dias de hoje, porém, algumas pessoas conseguem usando métodos não muito ortodoxos, se vocês me entendem. A Wiki diz que não tem como jogar um jogo multijogador, mas não tem como jogar um jogo multijogador, mas não tem como jogar um jogo multijogador. Plantas de esporos As plantas de esporos são armadilhas de vênus geneticamente modificadas cultivadas no Big MT, Research and Development Center, e incluídas na pesquisa do Vault 22. Depois de escapar da contenção, as plantas de esporos se espalharam pela costa oeste com crescimento chegando até Zio Canyon, em Utah. Em Fallout 2, as plantas de esporos ambulantes encontradas em arroio e nos arredores foram criadas pelo Professor Broken Hills, mas não é especificamente declarado que o Professor criou o restante. Em Fallout 2, no Vegas, novas aparências de plantas vênus flytraps geneticamente modificadas foram criadas pela evolução da Bilvirina mordiscana. Conteúdo cortado O conteúdo cortado do Fallout refere-se aos conteúdos não utilizados e cortados nas versões finais dos anons de Fallout 3 e do New Vegas. O conteúdo cortado de Fallout 3 inclui um gráfico não utilizado da vantagem Light Steps e um recurso de Healing Rate que o personagem do jogador não pode se curar, sem usar um item, descansar ou ter vantagens específicas. O conteúdo cortado do Fallout no Vegas refere-se a que foi cortado na versão final do jogo. A maior parte dele pode ser encontrada nos arquivos do jogo, mas é inacessível dentro do próprio jogo. O conteúdo de Fallout 3 permanece nos arquivos do jogo e é chamado de conteúdo legado. Os mods do Fallout 2 incluem NPC cortados, novas armas, novas armaduras e alteração na qualidade de vida com adições de teclas e atalhos para regrupar companheiros ou forçá-los a se espalhar. Vault Dweller em Fallout Boss O Vault Dweller é um personagem jogável desbloqueado no Fallout Brotherhood of Steel. Ele vive na cidade de Carbon, no Texas, no ano de 2208. No jogo é revelado que o Vault Dweller se cansou da humanidade e não trabalha mais para Brotherhood e eu também fiquei surpreso vendo que ele aparece em outro jogo da franquia. 53 cavernas de Deathclaws Por mais de eu não ter achado nenhuma informação sobre esse tópico, ele deve sugerir que existe 53 cavernas de Deathclaws espalhadas pelos Estados Unidos. Mas não sei, se você souber, comenta aí. Eu fiquei bem curioso sobre esse tópico, pesquisei, mas não achei nada muito relevante falando sobre isso, a não ser a Wiki dos Deathclaws que eu não achei muita coisa nela. Missões cortadas Missões cortadas Várias missões foram cortadas na franquia Fallout, seja por decisão dos desenvolvedores ou por parte dos consoles que se limitavam muito. E por isso, várias coisas tiveram que sair da versão final. Por isso, vou citar algumas missões de Fallout que foram cortadas. Primeiramente, no Fallout New Vegas, The Sippers. Essa era a nova missão que envolvia facções de Legion e o personagem Ulises, que acabou se tornando um personagem importante na DLC Lone Summer Road. A intenção do The Sippers era explorar mais a história do Ulises, mas acabou sendo cortada da versão base do jogo. Em Fallout 3, The Happy Glate Man. Essa missão se concentra em um androide escondido na cidade de River City e no conflito entre as organizações conhecidas como The Railroad e os perseguidores do androide. Embora a missão tenha sido parcialmente implementada no jogo, grande parte do seu conteúdo foi cortado antes do lançamento. Em Fallout 2, The Eben, ou A Abadia. O The Eben era uma missão que envolvia um culto religioso que venerava Harold, um personagem com a árvore crescendo a partir dele. A missão foi planejada, mas nunca foi totalmente implementada no jogo final. O Fake Vault 13, também conhecido como Infinity Vault, é uma pequena caverna localizada ao norte-noroeste de New California Republic, em Fallout 2. A localização da caverna pode ser obtida por meio de um logístico que pode ser comprado com o Merck na cidade de New California Republic. Há alguns sinais de construção ao redor da caverna, e era o local de construção que viria a ser um vault construído pela Vault-Tec na Grande Guerra. Modelos de argila perdidos Pra quem não sabe, os talkheads, os bem antigos mesmo, como o do 1 e 2, eram feitos de argila e depois passavam por um processo de animação no Photoshop e outros aplicativos. Eu não entendi o porquê do perdidos nesse tópico, já que na Wiki, onde deveria ter mais informações, não tinha nada sobre desaparecimento ou algo perdido. Então quem souber de algo sobre esse tópico, é só comentar. O mestre estava certo Embora o mestre acredite que o seu plano é a solução para os problemas da humanidade, ele não está certo. O mestre acredita que a transformação forçada de humanos em supermutantes é uma maneira de alcançar a unidade e evitar a extinção da humanidade. Que ironia, não. O mestre nem conseguiria manter os supermutantes, pois eles não podem se reproduzir e então com o passar do tempo os supermutantes seriam extintos por, sei lá, condições físicas, ou ferimentos, ou entre outras coisas, né? Exodos Exodos é um jogo pós-apocalíptico de 2008 de roleplay. Onde será que eu já ouvi isso? Desenvolvido e publicado pela Gluton Creep Games, usando o sistema D20 barra OGL. O jogo foi originalmente definido no universo de Fallout, mas devido a complicações legais com a criadora original de Fallout, propriedade da Interplay e agora a Bethesda, diretora dos direitos autorais, a licença para a propriedade intelectual foi revogada. O produto final foi liberado e exclui todas as referências de Fallout da propriedade intelectual das referências de Fallout. Embora tenha mantido um tema pós-apocalíptico e a maioria dos seus elementos comuns, como Fallout, ainda continuem no jogo. O desenvolvimento sofrido de Fallout 2 Inicialmente, o projeto foi liberado por Tim Ken, o diretor do principal jogo, mas ele acabou deixando a equipe de desenvolvimento antes do término do projeto. Essa mudança na liderança pode ter causado algumas dificuldades no processo de desenvolvimento. Além disso, o cronograma apertado e as restrições de tempo impostas pela Interplay Production e a editora do jogo também contribuíram para a pressão sobre a equipe de desenvolvedores. Eles tiveram que trabalhar arduamente para entender a expectativa e cumprir prazos, muitas vezes enfrentando horas extras e faltas de recursos. Embora o desenvolvimento de Fallout 2 possa ter sido difícil, o resultado final do jogo foi aclamado que conquistou uma base de fãs iliais e contribuiu para o legado da série Fallout. Pet Pet era um antigo habitante do Vault 13, que se tornou um membro do Ohio e conjugue de moradores do Vault. Ao lado do Vault Dueler, Pet liderou a tribo e ajudou a prosperar. Eles morreram anos antes da memória do Vault Dueler serem escritas e Pet é mencionado no Manual de Fallout 2. Talvez esse vídeo não tenha ficado muito grande, sei lá, com mais ou menos 12 minutos. Eu totalmente grave esse áudio, isso aqui são 2h40 da madrugada, então daqui a pouco eu vou ter que reeditar. Mas como eu disse no início, as informações sobre os tópicos deles vão desejar bastante à medida que vai descendo. Um exemplo disso é o do 53 Deathclaw, pois não tinha nenhuma informação e assim só continua o Iceberg. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do nosso conteúdo, então se inscreve aí, vai. Tamo quase batendo 2 mil inscritos no momento que eu tô escrevendo esse roteiro. Mas vídeo sempre, segunda e quinta às seis e meia da tarde. E adeus caros sobreviventes de Westland. Tchau, gente. Tchau, gente. Oi, Herbert!